As lendas sobre os gigantes existem há séculos, mas instituições oficiais negam a sua existência, chamando de invenção ou fantasia do folclore. Mas, um grupo de exploradores descobriram algo totalmente fascinante. Sobre algumas pessoas de pelo menos 2 metros e 10 centímetros e até 4 metros de altura. Dado que o homem pré-moderno era significativamente mais baixo em média do que somos hoje, agora vamos descobrir mais sobre os gigantes pelo mundo. Uma das primeiras referências aos gigantes é encontrado em Gênesis capítulo 6. Quando esses vários relatos são examinados surge um tema comum, ou seja, que os gigantes e as civilizações que eles criaram foram definidos pela violência e pelo derramamento de sangue. Muitos gigantes das civilizações antigas eram violentas e opressivas em sua cultura e que eventualmente foram destruídas por suas próprias tendências e ações violentas. Uma história que foi mantida em silêncio por séculos e cheio de mistérios não resolvidos. Em meio à selva, uma cidade dos gigantes com histórias cheias de aventuras e mitos no coração da Amazônia, nas profundezas do Equador, as lendas das tribos locais contam um momento épico quando os gigantes construíram as cidades antigas antes da chegada dos humanos. Há relatos sobre pirâmides gigantescas e estruturas construídas com pedras maciças pesando toneladas. As cidades dos gigantes eram o lar de prósperas civilizações que precederam as tribos modernas e seus ancestrais. E essas tribos locais usaram esses lugares para suas reuniões e rituais, acreditando que eles são habitados por espíritos e forças poderosas. Outros, não conseguem ultrapassar os limites para não usurpar dos espíritos. As ferramentas que eles deixaram para trazeram tão grandes que uma pessoa comum não conseguiria manuseá-las. Essas ferramentas gigantes, juntamente com outros achados arqueológicos, sugerem uma civilização extremamente avançada, com certa tecnologia e conhecimento profundamente desenvolvidos. E foi essa motivação que fez um grupo de exploradores embarcar em uma longa jornada através da inexplorada selva amazônica em busca da cidade perdida dos gigantes. Pesquisadores descobriram uma série de estruturas megalíticas em uma área remota da selva amazônica equatoriana, incluindo uma grande pirâmide de 80 metros de altura e 80 metros de largura. A estrutura foi construída com centenas de pedras grandes e irregulares, cada uma pesando cerca de duas toneladas. No topo da pirâmide é uma área plana que pode ter sido usada como uma plataforma cerimonial ou sacrificial. Também encontraram um conjunto de enormes ferramentas antigas espalhadas pela floresta. Tais ferramentas foram usadas para a metalurgia. E os construtores desta cidade antiga possuíam conhecimentos de engenharia muito mais avançados para a época. Sua forma sugere que é muito provável que mais pirâmides estejam escondidas abaixo delas. Há uma forte possibilidade de que esta descoberta resolva muitos dos mistérios da origem América do Sul e que levam à descoberta de um dos tesouros mais procurados do mundo. Especula-se que a estrutura pode ser o mausoléu de Atahualpa. Atahualpa foi o último imperador inca que foi capturado pelos espanhóis e teria sido enterrado com uma enorme pilha de ouro acumulada por seus seguidores para pagar por sua libertação. O ouro perdido A busca pelo túmulo e as riquezas que nele repousam é um dos marcos históricos mais significativos do mundo. Essas caças ao tesouro inspirou muitas expedições. Mas, todos eles parecem ter falhado até agora. A investigação do local é extremamente difícil, devido às condições perigosas através da floresta densa e montanhosa. Parte do trajeto até o local é no mínimo arriscado e deixa rastros de centenas de mortes. O tamanho, formato dos blocos, a precisão e a técnica com que foram cortados traz um grande mistério. E, eis uma grande dúvida, por que nunca foi explorado pelo homem? O governo está relutando para investigar mais a fundo o esse achados arqueológicos em torno da cidade perdida dos gigantes? Com certeza essa história da antiga cidade dos gigantes vai continuar sendo outro mistério não resolvido na história da humanidade. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.